Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Mas infelizmente devido ao coronavírus e a pandemia que está rolando Eles vão ter que adiar o lançamento para 25 de agosto Então seria em maio, então eles estão pulando maio, junho, julho, agosto E vai ser o beta fechado em julho, tá? Então aqui está a nota Tomamos a difícil decisão de adiar o lançamento do New World até 25 de agosto de 2020 E começar o beta fechado em julho Como muitos de vocês, toda a nossa equipe foi isolada como resultado da pandemia global de Covid-19 Apesar de ainda estarmos fazendo grandes progressos O desenvolvimento remoto de um MMO ambicioso como o New World apresentou alguns desafios Queremos garantir que teremos o tempo necessário para fazer do New World o melhor jogo possível para nossos jogadores Isso resultou na nossa escolha de adiar o lançamento do jogo para chegar na nossa meta de qualidade Enquanto trabalhamos remotamente durante esse futuro próximo, tá? Sabemos que você está bastante ansioso pelo lançamento do New World e ficamos empolgados em compartilhar com você Porém, a saúde e segurança da nossa equipe é nossa prioridade Esperamos que você entenda a nossa decisão de proteger nossa equipe durante tempos incertos E focar em um cronograma que garanta que o New World seja o melhor jogo possível Gostaríamos de agradecer nossos jogadores Alpha por nos ajudar a tornar o jogo melhor O Alpha continuará aberto enquanto continuamos a testar e ajustar nossa experiência de jogador A partir de agora até nosso lançamento em 25 de agosto Nós continuaremos a compartilhar detalhes dos recursos e conteúdo acrescentados ao jogo Curta esse novo artigo sobre a invasão e fique de olho nos nossos canais e nas redes sociais para mais atualizações Esperamos que você e toda sua família e amigos estejam em segurança e com saúde Faremos contato em breve, tá? Isso aqui foi publicado na página oficial da Amazon Games, né? Do New World, newworld.com Com a tradução aqui, tá? Então, legal, pelo menos uma coisa boa, né? Eles entraram em contato Estava todo mundo nessa incerteza A gente até falou disso no último podcast No podcast com a galera do MMORPG, né? Até o Lestar também Foi o Lestar, inclusive, que publicou E eu acabei vendo essa notícia aí através dele, né? E ele tava bem empolgado pro jogo Então é isso, galera Aqui, essa atualização não é surpresa pra ninguém mesmo Porque fazia um tempo que a gente tava aguardando Já que haveria um, né? A maior parte dos jogos vai ser adiado Isso é normal, natural Vai acontecer mesmo Não tem jeito mesmo Porque eles... Tá um ambiente bem certo Eles tem que ver mesmo Fazer os detalhes A gente não vai ter três esse ano, né? Então, o ambiente aí de games Apesar de estar com cada vez mais gente jogando em casa Não tem o que fazer fora, né? A gente tem esses momentos aí Então, esse é um deles Infelizmente, esse adiamento aí do New World Veio aí pra jogar um balde de água gelada Na galera que estava hypando, né? Aguardando ansiosamente, tá? Essa é uma das notícias que eu queria comentar E eles colocaram aqui, né? Eles já até falaram isso aqui, ó Sobre as invasões no mundo, né? Você irá lutar pra formar sua base Também se preparar para defendê-la das forças invasoras Humanas e sobrenaturais No New World, quando a corrupção acumula força suficiente em um território Ela ergue o cerco contra o forte Isso se chama invasão Então, isso aqui é um mecanismo, né? Como fosse o Tower Defense, né? Na verdade, você vai defender a fortaleza forte De invasores inimigos, né? Do PVE Durante a batalha, os defensores devem proteger o forte Contra as ondas crescentes de inimigos Se as forças defensoras do forte forem sucesso Elas ganham a batalha e o exército corrompido é expulso Se, por outro lado, o forte cair O território sofre e perde alguns upgrades Como as estações de confecção, portões e torretas do forte Quanto maior o nível do território, mais itens são rebaixados Após a batalha, a corrupção recua para reestabelecer suas forças E o forte é reiniciado Restaurando todas as estruturas que foram destruídas Não passe tempo demais melhorando seu território novamente Porque as invasões ocorrem aproximadamente a cada quatro dias Eles estão dando até uma ideia aqui, né? Como faz para participar de uma invasão No dia anterior à invasão, os jogadores podem se inscrever para o evento No quadro da vila do assentamento O governante do território, o defensor, pode escolher dez heróis Para acompanhá-los na futura batalha Os quarenta espaços restantes são selecionados aleatoriamente Dentre os jogadores que se inscreveram para fazer parte da próxima invasão Então é interessante isso aqui Você pode escolher dez caras para ir contigo, né? Quer dizer, na verdade, você mais nove, né? Porque eu acho que são os dez heróis, né? E aí os outros quarenta são outros jogadores que se inscreveram Para fazer a próxima invasão Observe que somente os jogadores de nível cinquenta ou acima Podem participar das invasões Ou seja, tem que estar no endgame, tá? Aí na fase de preparação Quando a invasão começar e você tiver que ser escolhido para participar Você será automaticamente transportado para o forte Com seus outros companheiros e receberá cinquenta fichas de batalha Os jogadores podem usar suas fichas por um curto período na armaria Para melhorar, se prepararem para a batalha Ou poupar para mais tarde e usar durante a invasão As fichas de batalha podem ser usadas em munições de posições poderosas Minas incendiárias, barrisos explosivos e munição de torreta Além disso, os jogadores podem ganhar e usar fichas de batalha adicionais Ao realizar várias ações durante a batalha Como matar, reparar ou curar A invasão é hora da batalha Após o período de preparação Os inimigos começam a surgir dos portais Corrumpidos em torno do forte Essa é a primeira de oito ondas de inimigos E aqui entram em feito estratégias e táticas Especialmente com essas fichas de batalha Não subestime seus inimigos Nessa batalha você terá que adaptar Seu estilo de combate Segundo os tipos diferentes de criaturas Cada uma com destrezas e habilidades diferentes Essa é uma lista de algumas das criaturas E aí tem capangas O tugzinho são os caras de baixa ameaça Porém quando se juntam eles podem derrubar rapidamente qualquer alvo O foco deles é destruir estruturas Se não conseguirem alcançá-las eles começam a atacar os jogadores Depois de certo tempo eles ficam frenéticos E criam dano rápido, intenso e crescente Além de se esgotarem Nossa sugestão é destruir os capangas o quanto antes Saqueadores são as tropas de choque das forças invasoras Eles são habilidosos, robustos e bem equipados São mais que capazes de se virar bem em combate corpo a corpo O foco deles é no ataque aos jogadores Mas também irão atacar estruturas se não houver jogadores próximos Atiradores ficam na retaguarda E disparam contra jogadores de longe Eles priorizam alvos nas muralhas e são eficazes em suprimir torretas Também são evasivos Desviando e se agachando Para evitar ataques de jogadores Bombardeiros são corredores Com explosivos presos nas costas Eles correm para as estruturas e explodem Causando dano significante É altamente recomendado eliminar-los usando armas de longo alcance Porque eles explodem a morrer Brutos são férias enormes e pesadas É tipo o boss né Que esmagam estruturas Às vezes eles irão atacar os jogadores que os irritam Mas do contrário Seu foco é destruir defesas Os brutos são durões e vão ser precisados de jogadores para derrotá-los E por final temos aqui os chefes né Os chefes podem variar Alguns tem como foco a destruição de estruturas E outros atacam os jogadores Além disso alguns deles aplicam buffs Em outras forças invasoras Ou debuffs nos jogadores Alvos prioritários né A corrupção irá se concentrar em destruir os portões primeiros E depois destruir a reivindicação do forte Durante as batalhas jogadores podem usar várias estruturas Para ajudar a defender o forte Como as torretas gotejadores Apoios e armadilhas Observe que assim como na guerra Somente a companhia que tiver o território Pode construir estruturas de defesa Antes das invasões começarem Ou seja Só quem tiver o território pode fazer as estruturas né O que vão algumas informações para cada estrutura Tem torreta, balista, repetidor e explosivo São formas de ficar à distância e atacar Gotejadores são altamente eficazes contra Infotaria mas ineficazes Contra tudo à distância Os gotejadores de fogo derramam líquido derretido sobre os inimigos Isso aqui é tipo óleo né Gotejadores é o óleo Estrutura de apoio pode ser usada para dar buff aos jogadores Ou debuff nos inimigos Tais como trombeta de resiliência Que oferece um buff defensivo a todos os companheiros Sempre tem um arrore né Enquanto o buff estiver ativo Se os companheiros terão dano reduzido E se curam com o tempo Não subestime a trombeta Pois ela pode virar a mesa na batalha Se usada na hora certa As armadilhas são defesas móveis Que podem ser colocadas no campo de batalha Os jogadores podem obtê-las na armaria E usá-las como qualquer outro item móvel Durante a batalha os jogadores podem ficar De olho nos detalhes do jogo Vem nas informações no topo da tela Isso inclui objetivos específicos do jogador Tempo restante até a invasão Onda do ataque atual E o total de ônibus E aí o final Os jogadores vencem uma invasão A proteger a reivindicação do forte Até o tempo limite acabar A invasão é perdida se os inimigos Destruírem a reivindicação do forte Dentro do tempo limite Deve ser um item que fica no meio Da do forte Após a batalha as forças corrompidas Recum para restabelecer sua força E se preparar para a próxima invasão Ganhando ou perdendo Os jogadores que contribuírem para a batalha Serão recompensados com experiência Moeda do jogo e saque Por fim Eles são liberados de volta As terras colossais e perigosas De Aeternum Se os jogadores forem derrotados Isso irá causar um rebaixamento De seu território Eles irão receber um pouco de XP Saque e Azot Dependendo de quantas rondas foram concluídas Veja mais informações sobre a formação E rebaixamento de territórios Clicando nesse artigo Aí o outro não está traduzido Isso está em inglês Você acha que tem o necessário Para derrotar os corrompidos Defender seu forte ser outro herói local Alguns designs de invasão Podem mudar o combate No feedback dos testadores Então eles ganharam tempo aí Para ver se vão resolver Consertar o jogo Deixar o jogo certinho Vamos ver Então é isso Essa notícia aí Sobre o New World Quem está acompanhando Muita gente pergunta Inclusive quando estou fazendo As lives diárias Quando vai jogar New World? Sim, planeje jogar New World Mas agora só poderemos jogar em julho Então Fica a dica aí para a galera Que estava Sedenta de novidar Meu Deus Eu quero muito jogar New World Agora vai ter que segurar um pouquinho A emoção Porque agora é hora De se preservar Beleza? Como sempre Se você curtir esse vídeo Aquele joinha ajuda bastante Para que outras pessoas Entrem em contato Se você não curtir Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários Você está Aguardo O que você achou desse atraso? Eu achei bom Na real Eu acho bom mesmo Da mais um tempo Estava muito jogo Em cima do outro Para a galera que joga A AESA aí Tranquilo Maio Vai ter só O Gremor Mesmo Não vai ter que ficar Se preocupando De minha parte Não tenho nada contra Mas e você? Conta aí Deixa aí nos comentários Quero saber o que você achou Desse atraso Como sempre Agradeço a audiência Beijo Pano Mambo Live É nóis